A gente, agora, aqui é a junta de serguezinha, não é? Sim. Vamos para o Lido, depois, o continente. Queria o continente? Não, ele perguntou. Ele disse, é para comprar coisas para casa também. Vamos ao Lido. Essa eu vou conhecer mais os... Também tem três ou quatro aqui, uma terra pequeninha, tem três ou quatro. Põe, as coisas são bem pertinhas daqui. Tudo perto. Tudo é perto. Depois, depois, vou levar para o campo de futebol ali. Tem um campo de futebol aqui? Tem, sim. Muito famoso por aqui. Ah, aquele do Sporting, sim. Se quiseres ir visitar, vamos lá antes de ir embora. Me lembrei disso. Porque quando eu falei para um amigo... Eu sou mexicano sábado e às vezes vai jogar, porque todos os sábados tem jogos lá. Tem jogos? Sim, todos os sábados. Jogos do Sporting ou... Jogos do Sporting. Jogos do Sporting, dos miúdos. Do Sub-21 e Sub-não-sei-quê, Sub-não-sei-quê mais. E às vezes tem os sábados a treinar lá. É o campo de treinos do Sporting. O Francisco não joga. É o estádio. Esse é o campo de treinos aqui. O Francisco não joga. Não, não. Depois eu dava muito tempo. Mas naquele dia que fôs embora, depende da hora. Se tiver, tivermos tempo, posso te levar ao campo do Sporting. Sai mesmo, no metro, é mesmo aí do campo. Ah, tu é? Alfredo? Sim. O outro carro dele vai ser um lugar durente. Pois, mas a que horas? Às 10 horas. 10 horas. Porque eu estava pensando assim, já que lá vai demorar um pouco para sair, eu quero ir ao quê? A gente adiava, sim, para eu já resolver tudo aqui. Ah, está bem. A gente ia para o carro seis e meia. Sim. Só isso, apanha o metro, sai no estádio Sporting, tira o meu estudo de filho, volta ainda tempo de apanhar outro carro. Pois, é só a gente levantar cedo. Porque o que acontece? Lá, como as coisas, que requer muito a testemunha, então, que vou ter mais testemunha aqui. Ele não vai conseguir, aqui também não vai ter testemunha. Sim, sim. A solução seria tipo a diária, eu tiro todos os documentos, atrás do cartão do banco, tudo. É, por causa do banco, se quiser, podemos ir hoje tratar. Só que, pai, tem que ter... Eu tenho que ter o NIF. Não. É assim, vamos tratar as coisas que são importantes. Os passeios e as merdas há tempo. Aham. Dedicando sempre, sempre. Se me peguem daqui mesmo. Deixou para ir sempre, logo lá no meu, tomo aqui, outro ali. É isso aí. A lavagem. É só lavar rápido. Self-service. Basicamente, só tudo, toma eles o carro rapidinho aí. Em menos de um minuto, já está. Vinte e quatro horas. Intermaché. Aquela aí, Intermaché. Deixa eu levar o carro aqui. Aham. Se eu der, uma moeda, faz do seu jeito. E eu, eu, eu vou tocar. Bé, ó. Vamos aqui no Lido. Dairy milk. Vamos. Você quer comprar o quê? Vamos lá ver. Arroz. Nossa. Olha esse camarão. Parece camarão nosso lá em Moçambique. Camarão, tipo. É Moçambique, camarão, não tão barato assim. É, é, também. Basicamente, eu vou dar um feedback depois, tipo, um queijo básico. Então, dizia aqui, vou dar um feedback depois. Fomos para a junta de freguesia, para tirar o quê? Uma atestada de morada. Mas, ainda tenho que dar a Catarina e o pai de Francisco assinar. Então, ainda hoje, eu vou devolver, vou deixar, para depois esperar. Depois, vou tirar o NIF, o IRS, o cartão do banco e algumas coisinhas. Mas, basicamente, acho que vai correr tudo bem. E serei obrigado a adiar a minha viagem para o Porto. Porque eu queria descer para o Porto, subir para o Porto na quarta-feira. E hoje, eu quero segunda-feira. Então, não vai dar tão certo, assim. Basicamente, vamos adiar isso. Caraca, minha parte mesmo. Uma bag dessas, com todos aqui. André, quase todas as chaves aqui. André, quase todas as chaves. 179. Um desses. Muito. Vendo ferramentas, comida, tudo, no único lugar. Lixa. Isso aqui, isso aqui é muito fino. Muito fino? Sim. Para a parede. Tenta lá ver, ou pergunta, se não tem mais. Não tem. Se não tem, aqui, porque não tem. Porque eu já aproveito que é esse tempo que eu vou ficar, mas já eu quero ficar aí a exercitar os braços, está já vendo? Tipo, é bem barato pensando que tu está pegando seis moedas por uma coisa, está já vendo? Pois é. Mas, convertendo, sei lá. Esse vinho é muito bom. Não é vinho isso aqui. É de whisky. Esse é muito bom. Grants. Eu trabalho vendo isso. Grants. Está seteiro. 16. 16. 16 ou 12? Ah. Esse não é daqui? Sim. Esse não é daqui? Esse aqui. Ah. Grants. Esse é muito bom. Aqui tem a marula? Marula aqui não tem. Não tem nem. É bebida africana aquela marula. Sim. Esse aqui. Esse eu vou comprar para oferecer a venda. Muito bom. Esse aqui? Isso aqui. Quando o pai voltar a beber, a gente fala do teu presente. Escolha o teu presente aqui. Não bebe o bebida, filho. Hã? Não bebe o bebida. Não, escolha o teu presente. Não queres um presente? Vou pagar para ti. Vamos pegar uma salsicha e queijo, não é? Para fazer paillete, o quê? Pequeno almoço. O teu pai não vai querer qualquer coisa? É. Muito desculpa. Ah, e depois tem que comprar chip, pá? É, fazer. O que é? Vamos comprar um chip para ter, até agora estou sem, estou sem número de celular. O que é isso? O que é isso? Esse é amaciante. Em Moçambique só compra amaciante quando o bebê nasce, só. Quando você fica adulto, ninguém mais usa amaciante. Usam só com detergente. Porra, é o mesmo celular que a gente usa em Moçambique, pô. Dois euros, sim. É dois euros de tal. Ah, dois euros, cento e quarenta. É o mesmo preço que Moçambique. Convertendo? Não, não é o preço. Não convertendo, aqui é mais barato. É, é, não é? Aqui é mais barato. Ok, aquilo é água sanitária? O que é? É, Max 3. É, para roupa. Ah, não sei se fosse água sanitária. Para roupa, sim. Porra, mano. Isso é homo. É homo, né? Sim. Olha o tamanho dessa caixa de homo. Dou a máquina de lavar seca ou só lavar? Não, não, só lavar. Só lavar. Aqui nós vamos. Vamos comprar uma mala de sacraço. Aqui ainda... É, senti o papo com a tua cota lá. Mas é melhor colocar uma... Três euros preservativo. Três euros preservativo. Muito caro. Três, quase quatro euros. Quatro euros no preservativo. O Moçambique está dez metacais. Olha só, até que este está barato. Quer dizer que é mais caro ter proteção aqui. Eu vou mostrar um outro. Custa doze euros, mano. É mais caro ter proteção aqui. É mais caro ter proteção. Doze euros. É, cara. Sabe, vim comprar... Comprar lá. Eu queria trazer preservativos moçambicanos para ti. Só que esqueci de trazer. Esquerdo. Eu havia organizado um pacote. O que é caro para os exemplos? 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 Onde tem sabonete aqui? Comprar um sabonete porque eu trouxe quase todos os produtos de higiene. Vamos comprar o que falta aí. Vamos pegar água. Tem que comprar água. Um pacote, um pacote, um pacote de cesta quanto? Esse aqui está... 73? 73 cêntimos. Um pacote de cesta basicamente menos de 50 metocais convertendo para Moçambique. Um pacote de cesta basicamente menos de 50 metocais convertendo para Moçambique. Temos que levar pão e ovo só. Eu gosto de beber. Você vai beber cola? Hum... Não. Não tanto, sim. Um suminho, né? Ah, vamos levar um suminho. Mas coca também está bom. Isso é bom. O problema é de gás. Tipo, quando tu abre o jogo, não dá para... Como você disse, vai ficar, mas nem fora tem bem gás. Então, não vai estar abrindo. Não, não. Também, tipo, como dizer, em dois dias, isso acaba hoje. Aham. Ainda, ainda... Ainda a ver por cima daquela... Os sumos com palha da Sheila. Sumo com palha da Sheila. Maluquinha da Sheila. Sumo com palha. Sumo com palha. Sumo com palha. E a sumo é bom. Mango. Oh, nanás. Tuve nanás é melhor. Nanás... Qual é essa porra de nanás? O Francisco está busy me engordar, só. Estou a te escolher. Qual é essa porra de nanás? Não tem nanás aqui. Mas vamos pegar maracujá. Parece que está mais caro, né? Pois é, está caro. Não. É um sketch. Não é mais feliz. Deixa, deixa. Mas eu não gosto. Ou trocar. Parece que o Maracujá está mais caro. Não é bom trocarmos. Não é bom trocarmos. Não é bom trocarmos. Porque o Cananás está 1,19. E esse está 1,60 e tal. Não é bom trocarmos. Não é bom trocarmos. Quero dizer para ser meu pai. Meu pai também é esse nome. É assim mesmo? É. Tem quanto a larra de fresa? Os centímetros contam. Meu pai. Meu pai. O gás quando vê as fresas. Está aí o teu pai lá no fundo. Vou lá. Meu pai bom. É assim. Quando vê os preços. Ele vai dizer. É muito comparativo. É que deve ter por dentro. Ah, não sei. Não sei. É de ver. Este. 7up. Este. 7up. É Sprite. Ahn. Esse aqui small. Eu pensei que small fosse angolano. Não. Ahn. É de ver tipo meu. Meu pai. Para mim, vezes, comprar outro 7up. Deve ser esse aqui. Ahn. Já. Está no precinho. Levamos esse. Vinho. Vinho. Dá para te acompanhar. Bebe-se tito ou branco? Ahn. Tanto faz. Vou buscar um branco também. Vamos beber juntos então. Ahn. Vamos beber juntos. Sim. A gente diz. Se tu fizes branco ou encarnado. Tem várias cores. Tanto faz. Eu nunca bebi tanto vinho assim. Eu só bebi vinho tipo no. Na morte de um amigo. Então. Coitado. Não bebesse para mim. Ahn. Não. Eu vou buscar um branco. Eu gosto. Eu gosto de vinho para fazer sangria. Ahn. A única vez que eu bebi vinho foi na morte de um amigo. Juro mesmo. Eu também. Tá bom. Espera. Vou pegar aqui uma vinho. Eu faço sangria. A cheira gostou. Sangria? Uhum. Isso era uma sangria. Você está bravo nos drinks, né? Tem que ser, irmão. Tem que aprender uma vez ou outra. Caraca. Vim tirar documentos. Então aqui eu vou fazer compra de vinho. É que nem. É que nem. Tipo. Sporting, Berfica também. É uma coisa. Mas também aqui são três equipes grandes. Sporting, Berfica e Porto. Sim. Enquanto em Moçambique, tipo, agora quem está mais na liderança é União Esportiva de Songo. Ah, de Songo. Ah. Mas as principais são o quê? Costa de Soli, Maputo. É. É. Depois tem uma coisa que me assusta. É o preço de leite. Vocês compram leite a um euro. Está já vendo? Porque agora subiu. O leite subiu. Era mais barato ainda. Estava mais barato. Sim. Isso me assusta. Está já vendo? Isso está mais tarde. 96,99. Porque... Era 60, 77. Porque em Moçambique, só um desses, assim, é 100 metros de caixa. E 100 metros de caixa é tipo 1 euro, alguma coisa. Depois o leite é em pó lá. Ainda é pior. Não se pode comprar. Aham. Quando falar de nido. 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 Nido são basicamente, tipo, quase um, assim, começando uns 500, 600 metros de caixa. O mais grande chega a milho. Tem uma garrafa de vinho lá, tem uma fortuna. É uma fortuna. Pois. Aqui é um euro e tal. Tem vinho. Também se são produtores aqui. 5 litros. 5 litros. Eu me lembro. Você, 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 você não fez os cartão continente, né? Não, não. Tens que fazer, pô. É. Pode ganhar. As continentes da, 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 da cashback de gasolina, o quê? Combustível. Não. Ah, então faz. Começa a acumular o quê? Ah, descontos. Logo, no final do mês, pode ganhar combustível. A variedade de pão aqui é muito grande. Depois tem um pão dele formato diferente. Calzone está a 1,59. Aqui vendem grama. 100 gramas, 16 euros. 100 gramas, 16 euros. 100 gramas, 20 centimos. Bem simples. Hoje nem parece que é de trigo. Esse pão. Esse pão. Esse pão. Esse pão. Vou levar isso aqui. Pachão de nata. É que ouvi tanto dele que... Ah, não. Não rindo como nada. Nunca, nunca. É o pão mais famoso de toda a Europa. Aham. É o pão de nata, francesinha. É um prato francês. Aham. É meio estranho. Pastel de nata. Croissant de brioche. Com creme. Os preços aqui são incríveis. O cara levou pastel de nata. O que é, gente? Ah, chega para mim. Mas é mesmo. É tão principal. Porque eu só vou fazer o pequeno almoço e cozinhar. Só não... Sei lá. Lá em casa. Não tem basicamente quase tudo. É. Por cinto. Por cinto. Por cinto. Por cinto. Por cinto. Por cinto. Passa por trás. Assim. Deixa aí. Não coloca o cinto. Só deixa o cinto por trás. Do quê? Do banco. Enquanto já está acionado. Só para o carro não apitar e não desligar. Pode ser ali dizer que já chegaste, não é? Pode vir essa. Pode vir essa. Pode ir a dizer ali. Pode ser ali. Quando você já está acionado? Não é, viu? Não é, viu? Não é, viu? Já está. A seguir, acontece isto? Eu liguei para ela. Chico, já chegou. Vamos no continente Levar produtos Vamos em outro supermercado Produtos de limpeza naquele lado Compramos produtos de limpeza Que está faltando Que não compramos Lá no Lidl Vai ser difícil Eu estou no Porto No Porto Você não consegue dizer duas palavras sem dizer mais nele Aprender a dizer que caralho Foda-se Vai pro caralho Mano É que prevenir de ter filho é mais caro Se você não quiser ir para casa com aquela brincadeira Que eu te disse, compra isto Sim, tipo Ter filho é mais caro Olha quando foi filho servido Já vai arrastar o mulato Quando ta a bichar o teu pai disse que o meu amigo vai arrastar o mulato Mas não é só Eles viberdo a mulher 36 euros Mano Um pênis 25 euros Mano ter filho Olha o preço preservativo 7 euros pai Eu vou comprar Esse é lubrificante Para prevenir é mais caro, mas para todos os produtos de higiene parece que aqui seria mais caro que o do Lido, como o pai de Francisco está a dizer, 10 euros em um perfume, anormais, a mesma coisa. Qual é o produto que tu queres? Lá estava quanto? Lá no Lido. Mas será que ainda vai descer os preços? Mas acho que vai. Porque é diferente do Mozambique, só sobe, nunca desce. Eu tenho isso aqui em casa, imagina quando comprei a última vez comer por 15 euros. Até 15 esse? 14,99. Só que a quantidade é sem mais. Só que a vantagem disso aqui é que isso fica em seis meses. Mas compensa, 15 euros por seis. Como é que você está falando de usar dois desses em um ano todo? Pois é, a gente usa assim, porque assim, para lavar roupa, a gente só põe... Uma capa só só. Não, só uma quantidade assim. Normalmente tu lava, eu quero roupa uma vez por semana. Sabe que o mais caro que a gente tem é produtos para limpeza, é muito caro o fogo. Só que produtos para limpeza duram um tempo. Só que não, não tem como tem que levar. Estou a gente faz quase seis meses. Preço das coisas, Lewis. Você gosta de besteira, não é? É, eu curto. Eu vou conectar aí na tua televisão da sala, vou assistir um filme com isto e editando uns vídeos aí. Ah, dá para editar com tua PC. Vou baixar um... Vou baixar um editor aí. Vou editar no teu telefone. Não. No teu PC. Vai. 23 euros numa Jack Daniels. Acho que quando eu for para Moçambique eu vou levar essa para os meus amigos. Os ganhos vão ficar chapados. Vão ficar felizes da vida. Bebida de qualidade, né? Nós só bebemos porcaria lá. Não tem aquelas 18, 18? Ou 90? Nossa, 18 euros... 19 euros quase. O que é isso, Vicente? Eu já vi aquela... É 16, 16 anos, não estou eu. É Moçambique que dá 17 mil. O que é que o preço é isso aqui? Não. 17 mil. Naquela de 12 anos. De 12 a 16 anos, não estou eu. 17 paus. Só para a costa 17 mil é quase 300 euros. Você faz o quê? Bem fácil. Compa de três desse, leva. Vai vender. Sim. Por quê? Convertendo dá 300 euros? Pois é, a cada. A cada. Eu comprei esse guarda-rio que eles têm em casa. Guarda-rio? Tu não bebes? Como fazer aquilo o quê? É para levar para oferecer. Ah... Este é o quê? Dona... 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 Dona Antônia. Aqui não há bebidas aqui. É coisa que você pode... Pode consumir sempre. Não há bebidas. Não há bebidas. Ah... Por isso que eu disse. É difícil ficar sóbrio num lugar desses. Ah... Não há bebidas. Aqui... No forno. Qual é aquela? Esse é sardinha? Não. Esse aqui. Esse aqui é... Robal. Robal? É comida catarina. Ah... Fazem com ele sushi? Sim. Esse é... Salmão. Ah... É salmão. É salmão. É salmão. Talvez leva o balde? Sim, sim. Para... Para colher. É? Para fazer o almoço? É. É. Fala... Olha aqui a galera que levou. Pega o dí... Pega o dí... Pega o dí... Tudo que tu conheces comer. E o que não conheces está lá. Está lá. Assim basicamente tu compra o peixe... E ela... Escama para o dí... Para escama. Não. Se tiver a casa só... Pô... Aqui é tudo mesmo. Muito facilitado as coisas. Fazem tudo... Do mesmo jeito que você se sinta mais confortável. Tu compra peixe... Tipo... Tu escolhes o peixe ali... Tu queres lá leva... E escama. Isso é legal. Por isso... Por isso... Para o forno. Para o forno. Tempero e forno, né? Vai para o tempero e forno. Vou comprar... Vou comprar... Algumas batatas doces ali. Lombo de pescada. Para fazer uma cena bem bacana. Mas gostava certinho. E a salada também já vem... Tipo lavada... Tudo prontinho. Caraca... Olha esse pimento gigante. Cenouras gigantes. Ai senhora... Vamos dizer... Eu preciso... Isso também lá em casa também tenho... Tenho um... Acho eu... Mano... Aqui é tudo grande... Menos que que lhe dão. É para cozinhar um momento. Espera aí. Para fazer um cozido. Espera aí. Eu nunca gostei de brócolis. Sai tomate aqui. Caraca desse... Para a gente pôr, né? Tomate. Cebola em casa. Tem cebola, né? Tem cebola. Tem? Tem um pouco. Tem mais dois... Mais dois, mais tá bom. É isso aí. Tomate... Esse é igual ao tomate moçambicano. Esse aqui é um quadro mais amargo. Esse aqui. Esse aqui é um mato. Esse aqui é um mato aqui. Esse aqui é um mato aqui. Esse mato aqui... Moçambique é de borne. Sim, sim. Você tem que crescer em qualquer sítio. Você tem que crescer em qualquer sítio. Você filmou a senhora? Aham. O primeiro era dessa gente. A minha terra é isso aqui. A gente apanha na casa de banho e todo o canto. Isso aqui. Só não vê nem tag aqui. Porque ele dá um bocado abóbora, não sai coisa mais cozinhada. Não, não, não. Não, talvez... Não, talvez... É, só que é um boeiro cortado. Sim, porque é um boeiro cortado. Sim, porque é um boeiro cortado. Ah, abóbora. Eu, tipo, uma vez eu comi e passei mal. Comecei ao vomitar e tal. Então, eu não sei se foi por culpa da abóbora. Ou por outra coisa. Provando um vinho. Esse é... Torre de ferro. Torre de ferro. Torre de ferro. É as noites. É esse. Mas tira daquilo que aí não vejo bem. Desse lado. Aqui tem luz. Aham. Não, deixa eu ver como permite. A carteira é como permite. Esse é o torre de ferro. Beira Atlântico. É a ligação geográfica dele. Top. Estamos a provar este aqui. Esse é o branco. Saúde. O pastel de nata é tipicamente português. Não é? O pastel de nata. É tipicamente português. É? Não. Tem um lugar de Moçambique em Shimoji. É no Atlântico, no Donheiro. Onde ficam bastante portugueses por lá. Se ela for daqui. Ou... O que é, seu pai? Espero que é bom. Mas... Comprimido e... 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 Vinho não te fazemos? Não? O pai está acostumado com isso. Agora eu vou brilhar este aqui. Pode me dar a charro bem? O gosto. O congue é parecido. O paixão de nata. Vamos lá? Sim. 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 Opa. É que tem um pouco de lado. Gostaria. Né. Tá bom. Opa. Dê de tido. E tem um pouco... É bom. Sim. 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 Agora vamos provar esse branco, até que tomando os dois fica melhor, comendo passeio de nada Basicamente provei o vinho branco, prefiro o tinto, branco não é tão assim Agora que o nível de álcool seja o mesmo, tipo 13% É bom, é bom Não, tipo, inicialmente tu bebendo, tu sente um gosto horrível, mas quando você vai bebendo, vai melhorando Acho que a gente esqueceu... O que? Não sei, vai não é?